Ah, 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 ah É putaria com a FG, cachorra da culpa É liser que tá tocando daquele jeito que você merece Você quer marretada do tom Então quer porra de除 de leve Meu gato preto, a tá rachada, todo mundo já conhece Você quer marretada do torro, um do capo maduro de leve Você quer marretada do torro, um do capo maduro de leve Você quer marretada do torro, um do capo maduro de leve Você quer marretada do torro, um do capo maduro de leve É a putaria com FG, cachorrada com PL É lice que tá tocada, daquele jeito que você merece Você quer marretada do torro, um do capo maduro de leve Você quer marretada do torro, um do capo maduro de leve Você quer marretada do torro, um do capo maduro de leve Meu gato preto, a tá rachada, todo mundo já conhece Você quer marretada do Torro, do Campo Maduro Gilebe Legenda por Sônia Ruberti